Começou mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians. Eu preciso ganhar um clássico esse ano, pelo amor de Deus. Me ajuda a coisa, você vai com essa escalação. Com reserva de um ano de São Paulo, velho. Vai ficar complicado, eu queria ganhar um clássico. Eu vou acreditar, vou acreditar no meu time. Tem que dar certo hoje, apesar que eu queria ganhar na Copa do Brasil, não hoje. Mas hoje tem que ganhar também. 1x0 para nós, vai pelo amor de Deus. Vamos ganhar uma! Uma! Vamos chorar! É, gente, majestoso aí. São Paulo e Corinthians. São Paulo está feliz da vida, né? São Paulo está, ó, comemorando que é uma beleza. Você acha mesmo que ele vai perder o Corinthians com o time aí? Então você está torcendo para o São Paulo, então? Não, estou torcendo para o São Paulo. Ah, tá, nossa, parece que você está, nossa senhora. Estou torcendo por um grande jogo, mas que seja um 0x0, porque nenhum nem outro. Mas que o Corinthians vai sofrer hoje, com esse São Paulo motivado, vai sofrer. Hoje 0x0. Vai sofrer, mas 0x0? Vai sofrer! Ai, 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 ai. Não é porque o time faz gol que não sofre? Tá bom, tá bom. Ganha. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário e bora para mais um jogo. Gol. Gol. O Fábio Maia, Berraldo tira, Alisson ajeita, dividiu, Bruno Mendes ganhou, vai para o Romero abatido. Gol do Romero? Ô, Erika. Erika, gol do Romero, Erika. Uh, que golaço, que golaço, Romerito, Lá Paraguaio, Lá Paragueta. Uh, 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 gente, que loucura. Loucura. Toma, São Paulo, chupa. Chupa, é nóis, é o Puritia. Gente. É o Puritia. Não, nós estávamos falando hoje com uma colega nossa que o Romero poderia fazer gol e eu dei super risada. Gente, o que é isso? Acho que eu pedi o jogo, a Mega Sena. Será que ela me passa? Acho que o Rafael não estava preparado para esse chute de esquerda. Aí o Pablo Maia, São Paulo, que começa a... Ih, ih, faz o gol, moleque. Pelo amor de Deus. Chuta mais forte. Não chuta igual a minha avó, não. Chuta forte, velho. Moleque novo. O Paulo não entrou em campo. Moleque novo, velho. Chuta forte, velho. Cadê o campeão? Cadê o time campeão? São Paulo não faz um jogo ruim, mas... Por isso, rapidamente, aciona o Caio. Caio traz por dentro. Evita o primeiro cantinho. Vai para a bola. Caio, ganhou. Boa, a bola aqui na esquerda. Vamos, Caio. Por favor, Sara. Agora, na esquerda. Meu Deus, graças a Deus. Você quer escanteio isso daí? Sai daí, velho. Ô, é todo louco, velho. Ridiculamente ridículo. O cara vai fazer aquele gol lá. Mano, olha que cabeçada ridícula. Graças a Deus. Literalmente, a ângulo 90 graus aqui, ó. Quem quer escanteio ainda? Gente, coisa feia. Sai, Cacá. Sai, Cacá. Sai, Cacá. Não. 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 Cácio. Defesaça. Defesaça. Caciu. Empate esse jogo. Esse jogo tem que virar um empate. Poxa, que São Paulo. Cacá. Não conseguiu segurar. Agora, empata. Lançamento em direção ao Romero. Lançamento para a área do Lucas. Subiu a zaga. Tirou. Olha só. Brasileiro. Cacá. Empatou. Isso aí, São Paulo. Vão empatar esse negócio. É, tirou o ímpeto do corintiano. Mesmo um chute de novo, cara. Não estava impedido. Não é possível. Não é possível. Pô. Bora manter esse empate aí, por favor. Olha, não estava impedido, velho. Mas que... Que azar. Galera. Empata o jogo. Olha, de joelho. Canela. Toma gol do Caleri, hein? Majestoso é chato, hein? O gato mais Caleri. O mais rápido ali pelo... O gato lá na ponta. Ele prefere o passo em direção ao Caleri. Que ajeitou. Chegou o Alisson. Mentira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Que ridículo. Que ridículo. O cara tirou a camisa de São Paulo de Fihá. Gente, que gol foi esse? Não estou torcendo para o São Paulo, mas chupa a Curitiba. Gente, que gol foi esse? Que encerra de bola. Que lance bonito. Caleri livre, livre, livre. Não é possível. Pô, Lucas Moura. Cara, é... Ninguém consegue. Ninguém faz a falta no Lucas. É só fazer a falta nele, velho. Pegou a bola, faz a falta, cara. Olha isso. Que ridículo. Olha. Na perna. Que isso, gente. Que lance. O lance foi bonito. Tenho que confessar. O lance foi muito bonito. Esse Lucas Moura levou para frente da galera. Pode até bater, vem o tiro. Nossa. Você não é o Cássio? Pelo amor de Deus. É uma vergonha. Ninguém consegue pegar o Lucas. É uma vergonha. O que o Lucas está procurando. Está brilhando nesse jogo. Pô, faz a falta, mano. Ele relou na bola. Faz a falta. Não pode deixar correr desse jeito, não. Não pega. Gente, o Lucas está amassando. Guardando os corintianos tudo no bolso. Sai daí, o bolso está carregado de corintiano. Tá de brincadeira mesmo. Quer tomar três gols do Caleri. Estão querendo tomar mesmo. Olha, o Caleri está querendo guardar o head trick dele, hein. Vai ser escapéco, hein. Segura, Corinthians. Segura. Segura. Senão, vai chorar hoje, hein. Nossa, meu Deus do céu. Inacreditável. O que é isso, hein. Como que pode, sozinho, tomar um contra-ataque desse? Como que pode? Acabou! São Paulo deu um show em cima do Corinthians. Pedi para o Caleri, pedi para o Lucas Moura tirar os jogadores do Corinthians do bolso. Porque eu achei que até ia. Mas daí, dois gols do Caleri. Foi ladeira abaixo só. Que sapeco, hein. Chupa, Corinthians. Chupa!